Atenção às compras pela internet. A legislação brasileira ainda não é suficiente para dar plena garantia ao consumidor. Por isso é bom investigar as lojas virtuais antes de entregar seu precioso dinheiro. O publicitário Reinaldo Salcedo é adepto às compras pela internet, mas já não acredita quando vê anunciado por pouco mais de mil reais um smartphone que no mercado custa mais de 3 mil reais. É preciso tomar alguns cuidados com isso. Primeiro de todos, eu acho que ofertas que você recebe por e-mail é o primeiro para você tomar cuidado. Pesquisar, por exemplo, se tiver algum link para você clicar, geralmente é vírus. Se você receber uma proposta de um preço muito abaixo do que o valor de mercado, pode se confiar porque geralmente tem falcatrua no meio. Reinaldo fala por experiência própria. Foi vítima de fraude quando tentou comprar um mini-roteador em lojas virtuais na internet. Na época, isso foi em 2012, quase não tinha isso no Brasil. Aí eu vasculhei, vasculhei e achei duas ou três empresas que tinham. Eu fui na primeira e fiz a compra, paguei 217 reais. Não chegava, não chegava, aí eu entrei em contato com a empresa e disseram que tinha acabado o estoque do produto. Aí me pediram, pedi para fazer o ressarcimento do valor, pediram o número da minha conta corrente, bancária, tudo, passei e também não retornaram o dinheiro. Aí entrei com uma reclamação no site do Reclame Aqui, eles retornaram, falaram que iam fazer novamente o depósito e não fizeram. Aí disponibilizaram o valor em crédito para comprar no site. Eu escolhi outra coisa, também pedi e também não entregaram. Aí eu fui na delegacia do consumidor e fiz a queixa lá. Aí esse processo rolou, sei lá, acho que quase um ano aí e também não me deram mais retorno. O desejo de ter o equipamento era intenso e ele fez uma nova tentativa. E depois eu acabei entrando em outro site para comprar o mesmo produto, paguei mais de 259 reais e também não entregaram. Também disponibilizaram crédito, pedi, pedi outro produto e também não entregaram. Os golpes serviram de aprendizado. Cada vez mais a gente vê mais situações de fraude, de sites que são montados especificamente para capturar informações de clientes ou para vendas falsas que não entregam o produto. Então é complicado. Você tem que pesquisar mesmo o nome da empresa, CNVJ, ver se existe, ver se tem reclamações dela em alguns sites de reclamações. Porque cada vez mais tem pessoas lesadas. A gente não tem ideia assim, num quantitativo. Porque acho que até muita gente nem vai atrás de fazer queixa, ocorrência, essas coisas, né? Então eu mesmo fiz de uma e não fiz da outra. Então você vê que aí já você tem um furo de pelo menos 50% na estatística das fraudes, né? Eu passei a ter mais cuidado, né? Assim, ter mais critério na seleção do lugar onde eu compro, comprar de empresas idôneas, empresas grandes, já conhecidas. Essas aqui mesmo eu nunca tinha nem ouvido falar das duas. Então eu arrisquei e me dei mal, né? Para Reinaldo, conhecer o Código de Defesa do Consumidor antes de comprar. Isso é importante. Você saber o prazo, até às vezes você tem o prazo ali de arrependimento, por exemplo, que pouca gente sabe, você tem o prazo de ou comprar na loja ou comprar no site, são prazos diferentes. Então isso tudo é bom. É bom as pessoas até dar uma pesquisada antes, né? E ficar de olho na garantia. Nas ruas todo mundo sabe um produto entregue com defeito ou um mau serviço prestado por uma empresa na internet, se for divulgado pela vítima, pronto. A partir do momento que você porta, se a empresa for séria, ela vai correr atrás para poder recuperar a imagem dela e também saciar o dano que aquele cliente sofreu. Com as redes sociais, isso ou seja, ou ela toma uma atitude ou a imagem dela vai para o lixo em questão de pouco tempo. A equipe dessa agência em Brasília trabalha para que a imagem dos clientes não vá para a lata do lixo. Tudo que se fala sobre eles nas redes sociais é monitorado. A gente monta a estratégia customizada para ele, mas nós temos clientes que fazem monitoramento diário, outros semanais e outros mensais. O importante é o quê? É a consistência desse monitoramento. É que ele aconteça num período de tempo, de uma maneira organizada, para que a gente consiga mapear uma tendência do que está acontecendo com determinada marca, produto ou serviço nas redes. Há situações em que a agência pode agir, mas em outras, não. Depende mesmo do cliente. Um exemplo disso é qualquer e-commerce. Se o produto chegou danificado no cliente e ele reclamou nas redes sociais, não adianta você ficar dialogando com ele. O erro aconteceu. O erro foi um erro da área de logística e de entrega. O que a empresa precisa fazer é recolher o produto e entregar um novo produto dentro do prazo do Código de Defesa do Consumidor e de toda a legislação vigente para isso. A internet, como canal aberto que dá voz amplificada ao consumidor, pode ser sim usada a favor das empresas. É o que diz Marcelo Sembong. Esse é o ponto. E aí a gente procura sempre mostrar para os clientes esse viés otimista. De que, pera, o que aconteceu não foi que chegou alguém que vai ficar só tacando pedra em você. Você consegue ter um contato mais forte. Traz esse cara para dentro do teu sistema. Conversa melhor com o teu cliente, entende quem ele é, desejos e necessidades. Porque daí você consegue prestar um serviço melhor. E agora o repórter Tiago Nolasco mostra quais são os canais de reclamação de que o consumidor dispõe para fazer valer os direitos dele. O consumidor tem vários órgãos e instituições que podem ser procurados em um momento de dificuldade, além do PROCON, que é o mais conhecido. Entre eles estão o IDEC, IBDEC, Reclame Aqui, a PROTESTE, Delegacias do Consumidor e até a PRODECOM, Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor. As agências reguladoras também têm setores especializados na relação com os consumidores. O repórter Justiça veio até a Agência Nacional de Telecomunicações para ver como funciona. A Anatel atende a população de forma presencial em todas as capitais. Por meio da central telefônica com ligação gratuita no número 1331. E agora também disponibilizou o aplicativo Anatel barra consumidor. Ele tem duas funcionalidades. Uma que é relacionada às reclamações na Anatel mesmo. Ele permite o registro de reclamações contra as prestadoras e o acompanhamento de reclamações já realizadas na Anatel. Então todo o histórico de reclamações que o consumidor tenha feito vão estar registradas no aplicativo. E uma outra funcionalidade que para a gente é muito importante é a de consulta sobre os direitos. O consumidor pode ter acesso a um conjunto de perguntas e respostas sobre direitos relacionados à telefonia, às telecomunicações. No primeiro semestre de 2015, a Anatel recebeu 1 milhão e 900 mil reclamações. No ano passado, foram cerca de 2 milhões e 800 mil. Um pouco mais de um terço é relacionado a cobranças. Então o atendente te oferece um serviço, ele dá algumas características. Às vezes ele não deixa claro que aquele desconto é só por alguns meses. Às vezes ele não deixa claro que tem uma cobrança adicional. E isso depois vira um motivo de cobrança. A telefonia móvel, que hoje tem cerca de 280 milhões de linhas habilitadas, tem o maior número de demandas. No ranking das empresas que tiveram mais reclamações, Oi, Claro, Tim, Vivo, CTBC e Sercontel. Muitas vezes o conflito entre clientes e empresas envolve os contratos. Se o consumidor alegar que não contratou, primeiro é importante deixar claro, o consumidor tem direito à gravação da chamada que foi realizada esse contrato. Então se ele fez pelo call center, ele vai ter a prova porque a chamada é gravada. Se ele fez presencialmente, ele sai de lá com o resumo do contrato, o resumo das regras do contrato que ele firmou. E se ele alegar que não teve aquela explicação e que ele não contratou aquilo, cabe à operadora provar ou cancelar sem nenhum ônus. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Lembra do Reinaldo, que comprou mini moldings e não recebeu o produto? Com a Amanda aconteceu uma situação parecida, mas foi na compra de um celular. Eu recebi indicação de alguns amigos meus que já tinham efetuado uma compra com essa loja e foi receber um produto e eu achei que era confiável. Então eu efetuei a compra e mantive contato com o vendedor durante aproximadamente um mês, que era o prazo de entrega para o produto chegar na minha casa. Depois desse prazo, o produto não chegou e eu também não obtive mais nenhum tipo de resposta do vendedor, nem por e-mail, nem por Facebook. Não consegui entrar em contato com ele. Ela precisou recorrer ao PROCON e depois foi à justiça, mas conseguiu receber o dinheiro de volta. Procurei o TJ, a Defensoria Pública, e aí eu entrei com o processo, falei a respeito dos valores, contei a história, levei tudo por escrito, inclusive as conversas que eu tinha com o vendedor, os e-mails que eu trocava com ele, os valores que eu já tinha pago do cartão, eu levei tudo, e aí entrei com o processo e em nove meses, de nove a dez meses, eu recebi o valor. Histórias de dificuldades que só foram resolvidas graças aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. O programa de hoje termina agora, mas continue com a gente na internet. Reveja nossos programas em tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto